Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adil Vídeo Informativo, esse é para quem tem do argumento e pegou o cartão black do Banco Inter, e aqui é o Inter oferecendo um jantar para dois, numa promoção, vamos lá ver, oi Wadi, tudo bem, o dia dos namorados está chegando, e essa data precisa ser celebrado de forma especial, a dica para não errar no cardápio da comemoração é aproveitar o melhor da gastronomia em um dos 950 restaurantes participantes do Inter Dual Gomet, porque você vai ter desconto, com apenas R$ 35,00 por mês, você e seu amor aproveita os melhores restaurantes do Brasil, e economiza muito ao pedir dois pratos e pagar um, legal né, e você ainda vai ter um benefício, veja qual é o benefício que ainda está valendo, o benefício em dobro, faça uma assinatura anual do Dual Gomet, que é R$ 350,00, e ganha o cartão black Mastercard sem pagar na idade, o que é que você quer mais? Eu fiz o meu, peguei um para mim, um para o meu irmão, estamos super feliz, e está por tempo limitado, eles vão tirar a promoção, ai, surpreenda a pessoa amada, economize na conta e deixe esse dia ainda mais gostoso, não quer voltar a usar o seu cartão? Clique aqui, conte para a gente, mas isso não é que está acontecendo comigo, que o meu está usando bastante, então a promoção é muito massa, porque você compra um prato, né, você vai nesse restaurante, você compra, paga um prato e você ganha outro, você termina economizando, o Dual Gomet é dentro do aplicativo do Banco Inter, ela vai ter todas as promoções, todos os restaurantes, na hora de você fazer a sua refeição, comer sua pizza, ou restaurante, ou sorveteria, ou pizzaria, você vai lá para o seu Dual Gomet, se aquela empresa, aquele restaurante, pizzaria ou lanchonete, ou sorveteria, está participando do Dual Gomet, eles têm assinatura com o Dual Gomet, você apresentou o seu promocional, eles dão um desconto para você na hora do pagamento, é simples assim, essa empresa Dual Gomet é do Banco Inter mesmo, aí eles fizeram essa promoção que eu achei formidável, você ganhar o cartão black, que antes era só para investidor, e 250 mil em investimento no Banco Inter, era muito, era um dos cartões mais difíceis de você ter, o black era do Banco Inter, das contas digital, e hoje em dia muitas pessoas podem ter, porque até quem tem investimento com cartão de crédito, que era aquela pessoa que não tinha cartão de crédito, aí fez um investimento, e vamos dizer, a pessoa investiu 5 mil, aí conseguiu o cartão de 5 mil, porque fez um investimento, aí até essas pessoas, o Banco Inter ampliou a promoção para elas poder ter, e para você poder ter o cartão black, não é necessário você ter limites altos, você pode ter limites de 200, de 100, de 500, de 1.000, não importa, você fez a assinatura, teve o cartão de crédito, ou cartão de crédito com investimento, seu nome estando sem restrição no SPC, se elas estando tudo direitinho, só para analisar, para ver como está tudo direitinho com o seu nome, o Banco Inter te dá o cartão black, tá? Aí você aguarda, ele chega, substitui o seu golden, enquanto você estiver usando o seu cartão black, estiver pagando a assinatura, você continuará com o seu cartão inter, assinatura do argument, você só faz uma vez por ano. Ela é assinada automaticamente, depois que você assinou, só vai parar se você ligar e cancelar, caso você não cancele, você quando chegar na data vai descontando a sua conta automaticamente, se você fez parcelado, pagará ela parcelada, se você fez de uma vez, pagará ela todos 350 de uma vez. Aí parcelado, você pode parcelar em 5 parcelas o do argument, tá certo? E vale a pena, pode fazer que realmente vale a pena demais. Mas o cartão inter é o único cartão black que dá acesso ilimitado a salas VIP de aeroportos, ele não tem limite para você, você pode ir o ano, todo ano, os meses todo em que você viajar, ou várias vezes no mês que você viajar, você tem acesso a sala VIP, porque a maior parte dos cartões black é 4 acessos, 2 acessos, 3 acessos, 6 acessos, mas o inter é acesso total, todos. Para quem fez assinatura no começo, como eu fiz, são 6 cartões dependentes que a gente tem direito, para quem fez logo no começo. Aí depois que os clientes ficaram reclamando para quem tinha investimento mais cartão de crédito por causa do investimento que a pessoa não tinha cartão de crédito, o inter ampliou, só que ele diminuiu a quantidade de dependentes, aí os dependentes passaram a ser 3 para esse grupo de pessoas, que assinou depois é 3, para o grupo de pessoas que assinou antes é 6 cartões dependentes, o cartão dependente não paga anuidade, cada pessoa dependente seu que tiver o cartão black do inter pode entrar na sala VIP como você, fora a LogKey que também é totalmente livre também, são 16 produtos da Mastercard Black junto com a Inter que você tem direito. É isso aí, o vídeo é um informativo, eu tenho parceria com o Pax Seguro, quem quiser alguma máquina do Pax Seguro é só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android, flash LED. Moderninha X também porque Android e Pag Phone é Android, mas é um smartphone e máquina. São 7 máquinas do Pax Seguro, obrigado a todo mundo comprar máquinas do Pax Seguro no meu canal. Eu deixo o link também de Mercado Pago com a InterSmart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. A máquina também será sua e nesse link vai lá para o site onde a gente indicou terá as 4 máquinas. No único link é só clicar em cima, mais em cima, depois do meu nome, aí ele abre o menuzinho com todas as máquinas, você escolhe qual você quer, aí você vai ter também, se você não tiver uma conta no Mercado Pago, aí na hora que você está comprando, abre uma naquele momento. Hoje em dia, no Mercado Pago, você abre conta dentro do aplicativo, que é mais fácil ainda abrir a conta já no aplicativo. Antes até de você ir comprar, se você tem o plano de comprar, vai logo e abre logo sua conta no Mercado Pago. Baixa o aplicativo e já abre a conta, que é show de bola, porque quando a máquina chegar, é só você copiar o QR Codec na tela da máquina e o QR Codec que está no pezinho do aplicativo, no meio do menuzinho tem o QR Codec. Botou para ler instantâneo, aí você soltou os dados e pariu. Pronto, hoje eu fiz o QR Codec para Edmilson, que eu comprei as água. Ele fez o de Isabel, é só ir copiar o QR Codec. Ele pode pegar uma beirinha, ele já copia, que é muito sensível. Aí pronto, paria rapidinho. Para fazer o pagamento, os meninos ficaram, acharam sensacional o pagamento, porque é muito rápido, prático e não paga taxa no pagamento com o QR Codec. É isso aí, eu espero que o meu vídeo siva para vocês e aproveitem a promoção, né? Que você compra um prato, né? Você pede dois e paga só um. Essa promoção vai estar no seu aplicativo do Inter, do Ogumento. Você abriu lá, você vai ver qual restaurante, qual lanchonete, qual pizzaria que está com essas promoções, de você comprar um, compra dois e paga um. Aí prontamente você economiza. Para quem vai muito assim, a restaurante é muito massa. Eu fiz mais por causa do cartão Black. Mas se um dia tiver oportunidade lá em Boa Viagem, claro que eu vou usar. Tchau, tchau. Um abraço, comente, estamos juntos e vamos em frente, que coisas vai acontecendo. O cartão Black do Inter é sensacional. Comentem aí, se inscrevam no canal, dê o likezinho com o joinhinho, vejam os comerciais para ajudar o canal. Tchau, tchau, tchau.